E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, hoje, dia 24, é a véspera de Natal, estou aqui pra fazer um mata-mata com a galera do comando do GTA V de PS4, beleza? Da nova geração, War Ready, o nome do jogo, da partida. Então, vamos que vamos, mata-mata em equipe, estou com 3 membros novos do comando, Andrés 8, Mago Louco e Albuquerque 328, beleza? Então, vamos nessa, todo mundo aí quer, né? Comando do Assassin, e partiu. Olha só, vocês estão vendo aqui que eu estou de Papai Noel, Papai Noel assassino aqui. Estou eu e o Andrés 8 aqui, vou pegar logo um colete, e vamos lá. Beleza, galera, voltamos aqui, né? E vamos que vamos aqui, ó, Papai Noel assassino nessa porra. Ó, já começou ali. Nossa, 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 sai, sai, sai. Toma, já matei um. Só esperar o outro aparecer. Hum, olha só, o meu amigo estava dando a volta. Ah, ele morreu também, mas que merda. Toma! Beleza, pessoal, vai ser uma partidinha rápida, eu acho, né? Que são 40 mortes. E como já está. Nossa, os dois sem mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Andrés 8 não está ajudando muito não, hein? Toma! Matei os dois. Beleza. Pegar aqui munição, né? Toma! Morreu. Que isso, Papai Noel hoje está assassinando geral aqui, ó. Toma! Beleza! Estou matando todo mundo aqui, hein? Beleza, galera. Fizemos uma sequência boa aqui. A minha equipe ainda está perdendo, hein? Ô, Andrés 8. Dá uma ajuda aqui, dá um help, cara. Nossa! Morri. Levei na nuca. Nuca não, né? Na testa, mas tudo bem. Ah, merda. Caraca, esse albuquerque está mandando bem, hein? Vamos lá, pessoal. Aí, droga. Beleza! Consegui desviar aqui. Nem levei muito dano. É um espaço bem... Ah, droga! Eu não vi o outro, cara. Eu não vi o mago louco que estava aqui. Mas, beleza. A diferença aqui está de seis mortes, né? Nossa, sai, sai. Boa. Nossa, eu morri. Caraca. E está 11h18. Olha só que coisa bonita, né? Ai, droga. Beleza. Vamos lá. Toma. Foi... Foi... Dar uma desperta? Se ferrou. Boa. Que isso? Papai Noel está bolado hoje, hein? Está todo mundo aí na lixinha dos malvados dele. Hahaha. Toma. Beleza. Tomar mais cuidado aqui. Toma. Matei, mas morri. Morri, mas matei também. E caraca, a gente está com uma desvantagem. Vamos mudar aqui para a primeira pessoa, galera. Já que eu acho que não vai dar... Repeteco. Nossa. Boa. Ah, eu achei que eu que ia conseguir matar ele. Mas tudo bem. Primeira pessoa fica tudo um pouco mais confuso, né? E já tem um tempo que eu não... Não jogo em primeira pessoa, então, né? Já sabem. Ah, primeira pessoa é ruim por causa disso, galera. Olha só. Olha, tem um bem aqui. Ah! Beleza, matamos. Boa, pessoal. Vamos partir para cima. Ah! Ah, eu não vi o cara. Hahaha. Trocou o respawn. Calma aí. Tem que tomar cuidado com esse cara daqui. Boa. Nossa. Ele veio uma na frestinha ali. Está 29 e 23 para eles, né? O limite aqui é de 40. Boa. Beleza. Estou matando bem. Estou matando bem aqui. Vamos lá, com calma. Ai! Toma. Beleza. Estou ganhando o prêmio aqui. Boa. Matei mais um. Nossa. Não deu para eu rolar. E agora a gente... Não, a gente não está ganhando ainda, não. Está com uma diferençazinha aqui. Nossa, hein. Vamos subir aqui. Boa. Um morreu. Vamos lá. Vamos correr para cá. Vamos lá. Vamos correr para cá. Vamos lá. Toma. Matei os dois. Beleza. Felizmente a gente não recupera a vida, né? Então eu vou morrer agora. Sabia. E o André Azoito não matou ninguém. Matou? Que isso, André Azoito. Está atrasando aqui o time. Que isso. Nossa, morri. Está 38 a 32. Eu matei a maioria, galera. Boa, André Azoito. Matou ali. Agora eles vão nascer aqui, provavelmente. Ai. Ah, não deu para rolar. Beleza, acabou, galera. Perdemos aqui, né? Fazer o quê? Mas foi legal. Foi divertido. E vamos ver aqui quantos cada um matou, né? Olha só. Os vencedores aí. O Mago Louco e o Albuquerque mandaram bem. O Albuquerque matou 25. O Mago Louco matou 15. Mandaram bem. E eu matei 23. E o André Azoito matou 11. O André Azoito. Que isso, cara. Assim também ia ser meio atraso, entendeu? Bem, galera. Então é isso aí. Eu estava esperando por neve nesse dia, beleza? Eu estou gravando aqui no dia 23. Acabou não rolando. Se rolar, eu vou trazer outro vídeo ainda hoje. Mostrando a neve para vocês, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se possui um favorito nele. Para ajudar na avaliação e na divulgação. Se ainda não forem inscritos, não esqueçam de se inscrever. Para receber muito mais vídeos como esses. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um Feliz Natal a todos. Até a próxima e valeu. Fui!